Bem-vindos de volta! Vamos jogar Final Fantasy IV! Estamos aqui entrando no covil do Anti-Lion E vamos em busca da Sandy Pearl Pra curar a Rosa que está doente Duas Turtles Vamos lá, vou mostrar agora Essas tartarugas são vulneráveis a gelo Então vou usar o ataque O Edward tem duas habilidades especiais Essa raid ele se esconde E assim ele com a harpa que ele tem equipado Ele canta uma canção que pode causar algum status Que deixou confuso No caso foi confusão e acertou Ele ficou confuso, ele já perdeu o status Por ter sido atingido fisicamente Mas tudo bem, a gente vai e me cuidado Droga Ok, outra batalha nova Temos o Basilic e o Whipper Se esconde, vai Esse Edward aí é bem fraquinho em batalha E o Spongebard! É, vocês ainda vão me ouvir muito Ficar falando Spongebard Até o Edward sair do grupo eu vou continuar falando isso E aí Ele realmente é um cara bem inútil Esse Edward aí É, possivelmente O personagem mais fraco De toda a franquia Sinceramente Ganhei um nível Ganhei um nível Ok, dinheiro De toda a batalha E no começo dessa dungeon Eu enfrentei logo duas batalhas aleatórias Uma em seguida da outra Vou entender E eu cheguei no outro baú sem batalha Do que? O que? O que? O que? O que? Ação Mas elas podem causar algum status adverso, que com a harpa que eu estou equipado atualmente, que é a harpa que vem já normalmente, ele causou status sono. Aí o capitão está dormindo e não vai acordar mais. Ok, essa dungeon é... Aí, eu estou falando! Estranho, né? Bom, agora vamos por aqui. Esse baú a gente vai pegar depois, porque tem um aqui em cima. Dinheiro. Deixa eu checar uma coisa nos equipamentos. Ah... Short Ball. Não dá mal. Estava esquecendo o que ela estava equipando. Gostou? Ok, me localizar. Ok, agora estou embora. Seguindo, a porta para o próximo andar é logo aqui. Vamos descer. Descer mais um pouco. Baú. Life. Que é Phoenix Down isso aqui, na verdade. Tem um baú aqui. É... Arpa... É... Sharpe ou Arp, eu acho. Se não me engano. É uma harpa que causa status confusão. É... Aumentou o ataque de 10 para 20. E o Edward foi promovido de inútil para emprestado. Agora vamos seguir por aqui. E... E... Krim. Esse inimigo é novo, vai fugir. É... É... Esse inimigo, ele se chama Yellow Jelly na versão do DS. É... Ele é mais viável de se enfrentar no DS. É importante enfrentar porque ele tem um item importante. O... Rainbow Pudge. Agora vamos seguir. Vindo por aqui, nessa escada, vem para a continuação do primeiro andar que tem... É... Uma área nova que vai ter baús e um save point. Mas, primeiro vamos pegar um baú que tem aqui. Tem dois baús, na verdade, né? Tem... Esse aqui. Poção. Não. Poção não. Mentirinho. E... Dinheiro. E... Sem batalha. Tem dois baús. Beleza. Agora... É só seguir. Tem uma portinha aqui. Tem um save point. Eu vou evitar. Life. Phoenix Down. Ether. E uma tenda. Beleza. Eu evitei só para não aparecer essa mensagem. Então vamos... Então vamos... Curar com a tenda. Seguir viagem. Seguindo. Aí... Aqui você tem que... Você tem que... Você tem que... Fazer. E vir por aqui, para a esquerda, e descer. Vindo aqui mais para a esquerda, que vocês poderão ver a escadinha, não leva para lugar nenhum. Só da versão do 10 que leva para algum lugar, mas agora não. Ok, um pouquinho antes vamos... Vamos ver... Estou bem de MP, então... Vamos curar, é só a Ridge aqui que precisa de cura, então vamos lá. Esse é o lar do Anti-Lion. Oh-oh... Não se preocupe, o Anti-Lion é dócil, é domesticado. Eu vou pegar o Sand Rub. No começo do vídeo eu falei... Pérola, Pearl... Porque... Era assim na versão do DS, aqui é Rubi. Enfim... Origem do nome... Anti-Lion... É... Existe... O Edward, eu vou esconder ele. Que ele é um Spoonibard! É um inútil. E com a Ridge, eu vou atacar com o Shukuro. Esse batalha vai ser bem... É bem fácil na versão do... Em todas as versões, na verdade. Mesmo no DS ele não é tão difícil. No DS eu vou mostrar a batalha, porque tem umas coisas diferentes. E... Origem do nome, existe mesmo um... Um inseto chamado... É... Formiga-Leão. Que é daí que vem o nome, né? Ente de formiga. Lion de leão. Mas, obviamente, que ele não é desse tamanho. E ele não... Ele não sobrevive a várias espadadas de um Cavaleiro Negro. É, bem fácil. Eu até poderia deixar o Edward aí pra lutar, mas... É... Ele não vai causar tanto dano. E vai ser um só um cara pra ficar levando pancada e possivelmente morrer. Não quero que ele morra, então... Vamos lá. Tá pra morrer, eu acho que morre agora. Não morreu. Ele... Fica contra-atacando o ataque físico. É... Na versão do DS ele é... Vulnerável a gelo, mas... Aqui não. E na versão do DS ele contra-ataca... Ou ataque físico ou magia, dependendo da cor dos olhos. Branco ele contra-ataca... Ataque físico, então você tem que atacar com magia. E vermelho contra-ataca a magia, você tem que atacar com ataque físico. Eu vou mostrar essa batalha agora. Ok, agora na versão do DS, vamos enfrentar o chefe. E... Só pra mostrar uma coisa... Tem... Esse item aqui... Que é o... É um chamado Augment. Que dá uma habilidade pro personagem... E muda a evolução dos status. Aí com a combinação certa de... De Augment, você pode maximizar os status com os personagens finais. Cécio e os outros, né? Aí cada... Cada personagem, quando ele sai do grupo permanentemente... Eles deixam alguns Augments, que seriam as habilidades deles. Por exemplo, o Edward, ele pode... Deixar as habilidades de Bard Song... E as outras que eu vou mostrar depois. Só que, na verdade... Se ele só... Isso depende de quantos argumentos ele tiver. Se ele só tiver um... Ele só vai deixar um. Se ele tiver três, ele vai deixar três. Mas... Isso eu não vou mudar agora, não. Eu vou guardar isso aqui pra... Pra depois. Não vou... Nem passar pro... Cécio e nem pra Reed. Aí esses dois... Bom... Um pouco de spoiler, mas eles vão ficar até o final do jogo. E... E... Edward não vai... Estar no final do jogo. E o Spoonboard! Ok, agora vamos lá. Ok, na verdade... Eu não contava com essa batalha. Não direto. Sem batalha. Aqui é onde o... Anti-Lion... Deixa seus ovos. Ih, apareceu o Anti-Lion. Ick! Não se preocupe. Não tem nada a temer. Os Anti-Lions são bem dóceis. Eles não vão... Machucar humanos. Aqui, deixe-me pegar uma de suas pérolas. Isso! Pega ele! Ah! Você só falou besteira, seu Spoonboard! O que é diferente é que ele vai contra-atacar coisas diferentes. Quando ele está com o olho branco, ele vai contra-atacar magias. Quer dizer, ele vai contra-atacar ataque... Não! Ele vai contra-atacar ataque físico. E vamos lá. Agora ele vai contra-atacar ataques mágicos. E o idiota aqui fez besteira. E o idiota aqui, ele vai contra-atacar ataque físico. Ah, você... O idiota... Defende. E agora ataca ele. Não foi grande coisa, mas... É o que temos, né? Vai mudar? Não, não vai mudar. Tá... Quase. Não! Não! Não, não. Isso, darkness. Era isso que eu queria ter feito no turno anterior. Opa! Defende. Ataca. Esse chefe não vai ser difícil. Defende. Faca. E por que parou? Parou por que? Ih, eu esqueci de mostrar. Bom, na verdade eu já mostrei as habilidades do Edwin. Opa, quase. É só seguir nessa mãe aqui que uma hora ele morre. Vira, 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 vira. Ah, droga. Ah, no momento que eu fui... Fui defender ele e fez isso. Desgraçado. Ok, agora vamos recuperando o HP lentamente. Mas vamos recuperando. Beleza. Agora atacar com o Blizzard. É só ficar seguindo nesse esquema que... Uma hora ele morre e ele não é tão perigoso assim. É, já morreu. Beleza. Ganhei nível. Opa. Dois níveis com o Edwin. Muito legal. Ok. Você encontrou o Rubi de Areia. Sandworth. Não pode ser. Por que que o antilion nos atacou? Nós vemos monstros cresc... Número crescente de monstros a cada dia. Criaturas domesticadas estão se tornando agressivas dia a dia. Deve ser... A portage of some kind. Vamos curar a rosa. Sim, vamos. Hum. A Ridge chamando ela de rosa. Você nem conhece ela. Que intimidade é essa? Beleza. Vou curar... A Ridge. E... Eu vou... Aí o caminho de volta... É simples. Esse Odanga tem caminho simples. Vocês já viram como é que é. Viram que não é nenhuma dificuldade. Então eu vou... Cortar aqui. Eu vou... E vou encerrar o vídeo. No próximo vídeo eu já vou começar fora daqui. E... É isso. Obrigado por assistir. E... Até a próxima.